Aí galera de Valadares, o novo shopping feira aqui, Governador Valadares, entrada pela Rua Belo Horizonte, você que gosta de orquídeas, você vai achar um stand da Luz da Aparecida de Oliveira, Orquidária e Felicultura, Vale do Rio Doce, aqui de Governador Valadares, você pode entrar pela Rua Belo Horizonte, tá? E visitar o stand da Luz, olha só gente, que máximo que ficou aquele stand, parece uma casa de vidro, a Luz está aqui todos os dias, aproximadamente, eu acho que vai ficar uma semana aqui, até o Natal, e para vender orquídeas para vocês. Você mora aqui em Governador Valadares, mora aqui na região, está passando por Valadares, vem na shopping feira aqui, a entrada é pela Rua Belo Horizonte, aí você vai encontrar o stand aqui da Luz, com muita orquídea bonita, aqui você pode escolher Falenobis, Catleia, tem de vários preços, se você não quer gastar muito, mas quer uma mudinha de orquídea, ó, vários mudinhas de orquídea, com preço mais acessível, olha só, sua mãe gosta de orquídea, sua esposa gosta de orquídea, seu marido gosta de orquídea, você pode vir aqui e dar um belo presente de Natal para o seu parente, amigo, gente, olha essas Catleias aqui, Catleia Varneri, lindas, Catleia Tigrina, Catleia Máxima, todas as plantas aqui estão à venda, você pode vir aqui, você quer dar outra coisinha? Ó, tem beijos, tem rosa do deserto, tem cacto, tem vandáceas, olha só a quantidade, e você pode vir aqui, comprar diretamente aqui no centro de Valadares, o Orquidário e Floricultura Vale do Rio Doce da Lourdes Aparecida de Oliveira é no Vila Isa, se você acha fora de mão, aproveita que tem um stand dela aqui no centro de Valadares e venha comprar uma orquídea linda pra você presentear quem você ama no Natal, gente, olha só os arranjos, tem cesta, tudo que você precisar de orquídeas aqui tem, tá bom, meus amores? Nós esperamos vocês, vamos ficar aqui aproximadamente mais uma semana até o final do Natal, até depois do Natal, mas venha comprar um presente de Natal para a pessoa que você ama, um orquídea, beijo, beijo, beijo.